Olha só meus amigos, acabou de chover bastante aqui na região, eu estou vindo aqui pelo atalho e tem bastante água, ainda bem que passei aqui, ou seja, uma tarde inteira de chuvas aqui na região norte do Piauí, realmente, ultimamente estava fazendo tanto calor que é impressionante, então quando faz muito calor resulta em muita chuva, e ainda está chovendo ainda aqui, está muito ruim para passar aqui, mas está certo passar por aqui, aqui é um atalho, gente, e aí as folhas não ficam pesadas da água, aparentemente como se estivesse tampando o caminho, as chuvas do mês de dezembro, olha só, essa parte da beca é muito ruim, e vamos nós, bem devagarzinho, estou voltando aqui da cidade, só esse trecho que dá mais ou menos uns 50 metros, depois, depois melhora, muita chuva, muita chuva, e aí tem gente que se apressa, já começa a plantar, e às vezes essas chuvas se afastam, e o legume nasce, às vezes até morre por falta de chuvas. Queria mostrar um pouco por fora, mas não vai dar certo, porque está chovendo, e vai molhar tudo aqui. Estamos saindo aqui do trecho ruim, Opa, caiu dentro de um buraco ali. Até já, muito obrigado, meus amigos, por assistir nossos vídeos. É embaçado aqui, fica ruim de ver aqui a imagem. Ainda bem, escureceu um pouco. É tarde já, e tudo inublado. Está certo, meus amigos, depois a gente conversa mais, porque aqui está muito embaçado, fica ruim de ver aqui a paisagem. A paisagem de chuvida. Depois eu mostro no outro vídeo. Um abraço a todos, olha só, muita água.